E quem tá aí por trás da tela, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O povo não quer interagir, não, hoje, não. Vai doer. Então, meu povo, ignora aí o barulho. Olha aqui. É isso aí. É isso aí, meu povo. Esperar só muito um pouquinho pra ver se entre mais alguém aí na live, né? Interagir. Mas o povo não quer interagir hoje, não. Mas também é porque tem que deixar, sabe, meu irmão? Pra o pessoal vir na minha live. Eu não deixei tudo em nada, eu só abri pra ver. Aí mudou um bocado de coisa. Aqui tem um... Olha, o negócio tá lutando pra subir. Indra, sei lá. Nama aqui, estranho. Entrou um, não sei quem é. Nome em inglês. Oi, oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa o teu joinha, você vai me ajudar bastante. E eu estou aqui, ó. Passando e colando o salado. Estou aqui na batalha. Não ganha pão. Então, gente, tudo bem? Então, gente, tudo bem? Passando. E seja bem-vindo, amigo ou amiga, né? Não sei se está em inglês, português, ou se está espanhol, não sei. Gratidão, né? Por você ter vindo aqui na live. E é isso. Deixa eu ver aqui o negócio. Isso é um inquérito, né? Isso é um inquérito, né? Isso é um inquérito. Não sei o nome. Pergunta a sua comunidade. Um inquérito, né? Um inquérito, né? Um inquérito. Um inquérito que eu acho que não tem, não. Um inquérito que eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não, para moderar o fogo. Eu acho que não tem isso mais, não. Ah! Entendi. É. É. Não tem isso mais, não. É num shite, agora. Mudou. Agora eu comei. O que é isso? Me lembrei. O que é isso? O que é isso? Fácil, bumbum. Preciso de zoar, daí. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.